Foi por volta das 11 horas da manhã de sábado, neste ponto da BR-158, próximo à comunidade São Roque do Chopin, em Pato Branco. O acidente foi entre este automóvel Corsa Classic e este Sandero. Danos de grande monta nos dois veículos. O condutor do Corsa ficou preso às ferragens e a equipe do Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para retirá-lo do veículo. A condutora do Sandero também sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMU foi acionada para auxiliar no socorro e transporte das vítimas a casa hospitalar. Policiais rodoviários federais estiveram no local para as providências cabíveis.